Pessoal, bom dia, tudo bem? Obrigado por vocês terem comparecido para prestigiar o trabalho do terceiro ano. Nós estamos apresentando aqui o projeto que se chama Eu Me Amarro em Poesia, que vai apresentar diversos gêneros literários, como poesia concreta com o terceiro ano, o primeiro ano vai apresentar provadorismo, o sexto ano vai apresentar literatura de cordel e o segundo ano vai apresentar islã. Esse projeto pretende estimular os alunos na leitura e fazer com que o aluno perceba como os gêneros vão evoluindo durante o tempo e como que eles nos trazem grandes informações. Nós fizemos sobre o concretismo, que são as poesias concretas. O concretismo é um movimento europeu que veio para o Brasil no século XX. O concretismo é um movimento que veio para mudar um pouco o formato das poesias. E as poesias normalmente são escritas, sempre feitas da mesma forma, no mesmo formato. E esse é feito para diferenciar, porque ele é escrito com palavras e essas palavras dentro dessa palavra maior, que seria o tema, são palavras de um subtema, são sinônimos e antônimos da palavra. Então a homofobia está escrita com sinônimos e antônimos da palavra. E tem outras palavras, temos três. A primeira é a homofobia, a segunda é o respeito. E a segunda é o respeito. E aí E aí E aí Terrível brasileiraça Em meio a tanta desgraça Parece impossível encontrar um pingo de graça Num país onde o governante É a verdadeira ameaça Enquanto ele zombava Besta é quem usa a máscara Ainda assim, os seguidores Engrandecem-nos a desgraça Eu digo com convicção Desgraça, pois não encontro emoção Num cara que só parece um pirraço Como eu disse, é a própria ameaça Besta é quem fica em casa Disse o tal do representante Depois de metade da população ser levada pra bagaça Como gostaria que você me olhasse Como você olha pra ele Sinto que posso usar todo o meu amor Que será suficiente por nós dois Hoje gostaria de ter você aqui Para que essa minha tristeza não me consumisse Ah, como eu te amo e sinto sua falta Por tanto tempo, sonho e idealizo Nossos dias juntinhos e coladinhos Quero poder te amar Não deixe que o passar atrapalhe o nosso presente E que o nosso futuro seja repleto de felicidade É vida cruel Vida cruel Ó céus Ah, mas se ele soubesse O quanto eu penso nele quando o sol se come Tudo é novo Mas faço para que não perceba O quanto eu te quero Entre as tardes pelos campos Te vejo do outro lado andando com as montas E percebo o que me vê Com um olhar disfarçado Disfarçado Sinto um frio na barriga Um sorriso no meio do vento Mas me lembro logo depois No dia do meu casamento Me casar contigo era o que eu mais queria Porém o meu pai não ama tanto a sua filha Me vendeu como se eu fosse um de seus tecidos nobres Assim como se fosse um simples objeto Vejo a sua importância Vejo a sua importância para não perder o seu peito Porém eu sei Que tu me nota Que tu não me nota Apesar de tantas alças de cor Eu não estou na morte Tem fogueira a noite toda Muita chamada e alegria Os casais se divertam E fazem até simpatia Nessa loira, tem vítima, tem que então tem vítima, e com a mãe e papão, pede um moleque, leva a racinha na loja, e é tão bom. Para ela apoiar, tem que ser simplicidade. É ruim ter uma amizade que tem bastante falsidade. É ruim ter uma amizade que logo logo vai sair da minha cidade. Mas quanto mais ganha a idade, mais vai viver, o risco da minha vida faz parte. A CIDADE NO BRASIL